Música Me deixo te fazer um reino Pra nunca mulher Fazer os meus apelos Me deixo te fazer um reino Pra nunca mulher Fazer os meus apelos Eu quero ser exercizado Velhado Vem cá desse olhar Indivíduo Que vai ser cotorafado Mas pelas sentinas Nesses olhos Me deixo te fazer um reino Me deixo te fazer um reino Pra nunca mulher Esqueça a decisão de mim Vem logo Vem curar teu reino Que chegou de pó Que lá da boia de mim Vem logo Vem curar teu reino Que chegou de pó Que lá da boia de mim Vem logo Vem curar meu reino Chegou de pó E lá da boia de mim Vem logo Vem curar teu reino Chegou de pó Lá da boia de mim 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 Vem com cura do reino Vem logo Vem logo Que vai ser Vem logo Vem logo